Era uma vez, o mineiro mudou pro sítio Miluá No Ourilândia do Norte, no Quatro Barracos No sítio Miluá, no ano de 2014 Aí depois, no ano de 2015 Depois da viagem da Bahia Ele voltou pra o... Foi que o cachorro dele morreu Era uma vez Trouxe suas duas mulheres pra o mineiro conhecer O mineiro conheceu uma delas E o mineiro escolheu o filho do goiano Depois o mineiro interessou nela E o mineiro interessou nela O mineiro que interessou nela Depois o mineiro Foi lá no hotel Onde que ela trabalha E deu até uma maquiagem presente Era uma vez O mineiro foi passando E depois foi passando O mineiro O mineiro foi passando O mineiro foi passando O mineiro foi passando Foi na casa dela Foi na casa dela Perguntou pro pai dela Que é um goiano E o goiano E o goiano falou que ela voltou Trabalhando no hotel Aí foi desse jeito Aí o tio do mineiro Pousou no hotel que ela trabalhava Pra ajeitar ela Para conquistar ela Aí era uma vez Depois que o mineiro foi Lá na vaquejada E depois que o mineiro foi E foi lá atrás dela E ela não quis ele Ela nunca quis ele desde 2015 No ano de 2016 O mineiro ficava ajoalhando Ficou lá atrás dela E ela não quis saber E depois ela dançou com um cara Que nem era namorado A filha do goiano E que ele já cuspiu Mas depois ele pediu desculpa Pra esse homem E achou que ele era O namorado dela E não era Era uma vez E daqui uma semana depois O mineiro no ano de 2016 Ficou internado duas vezes No mês de fevereiro Era uma vez E ele ficou duas vezes Internado e depois No ano de 2016 No mês de outubro Ele voltou na vaquejada Mas ele foi lá Pra descontar dela Ficou de costa pra ela Ficou olhando pra ela De cara feia E era uma vez Aí o mineiro já tinha passado Partiu o coração pra outra Faz muito tempo depois Que era apaixonado com ela Olha lá Era uma vez Que o mineiro descobriu De um ano de 2017 Ele foi pra calvogada E a filha do goiano Chamou ele de palhaço E depois foi passando Lá pro meio de 2017 Ela tinha caído na mula Que era dela E depois Em 2018 O fim do goiano Tinha embora Pro Estados Unidos Era uma vez Depois que ela voltou Para lá na Orilândia Depois do Estado Ela voltou pro Brasil No Pará em Orilândia E depois Que tu viu ela na carreata Da igreja santa Isso aqui é o dia da carreata Senhor das dores Aí depois Que o mineiro viu E depois que o mineiro ficou sabendo Esse ano agora que ela Vai casar com o filho de Tocantinense Que é lá de Araguarina Que o major falou pra ele E o coração dele doeu E ficou meio triste Dessa parte Mas essa vez Essa vez o mineiro Não parou no hospital Graças a Deus Que já superou E ainda ele pensa em outras mulheres Era uma vez O mineiro que era apaixonado Com a filha do goiano Que linda e agora E ela tá noivo Do cara Era uma vez Que o mineiro que era apaixonado No sabor de chocolate Que ele Ainda bem que ele não adoeceu Tchau 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 Tchau